Então, eu vou tentar explicar para vocês o que é a fé. Porque eu acho que o religioso tem dificuldade em enxergar o que está fazendo. Mas aqui eu vou tentar explicar para vocês, se a gente colocasse no passo a passo, como que seria a fé? Lembrando que no volume 2 da nossa série, no volume 3, na verdade, eu ensino a usar o diagrama de caixa. O diagrama de caixa, como eu comento no volume 3, que é sobre falácias, muitas falácias são criadas exatamente porque as pessoas não conseguem usar o diagrama de caixa. É um diagrama simples que eu vou usar com vocês aqui. Então, suponha que você tem um estado do mundo. Um estado do mundo. Ou uma pessoa está doente, ou uma pessoa está no vermelho, ou uma pessoa está deprimida. Ou seja, você tem um estado do mundo. Pode ser qualquer estado do mundo. Suponha que você queira mudar esse estado. Você queira mover para o estado desejado. Por isso que as pessoas rezam. As pessoas rezam porque elas querem mover o mundo de um estado para outro estado. Esse estado pode ser uma pessoa doente, ele quer que a pessoa melhore. Pode ser uma pessoa financeiramente quebrada, no vermelho, ele quer que essa pessoa consiga acertar suas contas. Pode ser uma pessoa que está precisando de dinheiro para pagar uma conta, e ele quer que a pessoa tenha dinheiro. Então, rezar é sempre a ideia de que você consegue mover o mundo de um estado X para um estado Y. Você consegue mover o mundo em uma direção específica. Geralmente, isso é quando... Geralmente, as pessoas, em geral, dependem muito de cada pessoa, mas as pessoas vão rezar em situações totalmente difíceis. Em situações, por exemplo, onde uma pessoa, por exemplo, bebe muito, alcoólatra, e já tentaram de tudo, e a pessoa não muda. Então, no desespero, a pessoa reza, porque a pessoa acredita que é uma forma de ela influenciar a outra pessoa. E você pode se perguntar, de onde que vem isso? Isso, na verdade, é uma tendência humana muito conhecida. Na comunicação não violenta, e eu tenho um livro sobre comunicação não violenta, se você tiver interesse, está disponível na Amazon. Eu tenho um livro inteiro sobre comunicação não violenta. Mas na comunicação não violenta, criado pelo Marshall Rosenberg, uma das coisas que a gente aprende repetidamente, que o Marshall Rosenberg sempre repete, o Marshall Rosenberg sempre repete, ele repetidamente fala isso, é que nós temos uma tendência natural de querer resolver todos os problemas. Se alguém vem até você com problemas, nós queremos resolver. Eu tenho até uma live que eu fiz nesse canal do YouTube, uma live que chama O Abominável e o Homem da Neve. A live é inspirada em uma apresentação no TED Talk. E nessa live, nós falamos dos Abomináveis e os Homens da Neve. Os Abomináveis e os Homens da Neve são isso, é a nossa tendência, é a nossa tendência de querer resolver todos os problemas. Então, se eu chego até você e falo, ah, eu estou um pouco deprimido, você vai logo dar uma peca de conselhos. Na comunicação não violenta, nós aprendemos que esses conselhos nem sempre são bem-vindos. Muitas vezes a pessoa quer ser somente ouvida, só que nós temos dificuldades e simplesmente nós temos dificuldades, uma das maiores lições da comunicação não violenta é essa, que nós temos dificuldades de sentar com uma pessoa e simplesmente ouvir. Nós queremos resolver tudo. Eu já conversei com vários amigos, já falei sobre isso. Sabe o que vem até você? Deprimido? Nós queremos resolver o problema da pessoa. Seja através de fala, através de conselho. O dar conselho, dar um conselho é uma coisa automática no ser humano. Só que isso, dependendo da situação, e no meu livro Comunicação não violenta eu falo muito sobre isso, dependendo da situação, isso mais atrapalha do que ajuda. Porque, eu até brinco, a pessoa vem com um problema e sai com dois. Ela vem com um problema de que eu preciso falar com alguém, eu preciso abafar. A pessoa, muitas vezes, ela nem espera que você resolva o problema dela, nem espera que você faça alguma coisa, mas no desespero, a pessoa quer falar com alguém, e ela fala com você. E você dá o conselho. Agora, a pessoa sai com dois problemas. O problema dela, o problema que ela chegou, o problema que ela veio, o problema que ela veio até você, e o segundo, que é como não te ofender. Porque, muitas vezes, a maior parte das vezes, o conselho não vale nada. O conselho é porcaria. Aí, você fica naquela coisa, se eu seguir o conselho, eu vou me ferrar ainda mais. Porque, muitas vezes, a pessoa dá o conselho, você nem ouviu o problema direito. Às vezes, não tem o contexto, você não tem nada. E o segundo, se você não aceitar o conselho, você vai ofender a pessoa. Isso se ofende por causa disso. Eu lembro uma amiga minha que me contou uma vez, em uma conversa, sobre isso, que ela ficou muito ofendida, porque a amiga dela veio até ela, e a amiga dela veio até ela, e ele desabafou. Só que ela falou que, depois, a amiga fez totalmente oposto do que o que eu pedi para ela fazer. Isso é bastante comum. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente se ofende. Nós damos conselhos, aonde que não somos pedidos, aonde que o conselho não foi pedido. E depois, nos ofendemos quando a pessoa faz o oposto. Então, assim, essa necessidade de querer mudar o mundo, sair de um estado do mundo para um estado desejado, que é o que nós vamos falar aqui, sair de um estado para um estado desejado, isso é bastante comum no ser humano. Lembrando que eu repito isso várias vezes. A religião, a domesticou, a religião geral, o cristianismo, por exemplo, ela domesticou vários instintos do humano. Então, nada do que a religião diz que é dela, é dela. Eu vejo muitas argumentações de que Deus é amor. As pessoas usam muito essa ideia de que, sem Deus, os ateus não têm amor. Eu lembro de um amigo meu que é evangélico, que começou a conversar comigo, e a pergunta que ele me fez foi a seguinte, você sente amor? Eu sabia onde que ele ia chegar. Eu já falei com você, eu sei onde você vai chegar. Aí ele parou. Mas a argumentação que eles usam que Deus é amor é que, sem Deus, não tem amor. Na verdade, isso é um monopólio, isso é um assalto à mão armada de instintos básicos humanos. Por exemplo, o instinto que eu estou falando aqui de você querer mudar o mundo, isso é um instinto humano. Na comunicação não violenta, a gente fala muito sobre isso. O instinto de querer o bem das pessoas não é religioso, é humano. E o maior de todos, a fé. A fé não é religiosa. A fé tem um centro no cérebro, chama-se centro da fé. Então, o centro da fé, do cérebro humano, ele é uma coisa instintiva. Então, não é que a religião criou a fé. A religião, o exemplo que eu dei para vocês anteriormente, eu peço para vocês que assistam nossos vídeos anteriores, eu dei o exemplo do Daniel Demet, que ele comparou a religião com vacas domésticas. O processo de domesticação de vacas, segundo o exemplo do Daniel Demet, eu peço que vocês gentilmente assistam os episódios anteriores desse podcast, ele dá um exemplo que a vaca foi domesticada e foi colocada de forma que fosse legal para os humanos, que ela servisse aos humanos. Da mesma forma, a religião, ela foi uma domesticação de um conjunto de coisas que já estavam dando por aí. A superstição, o medo do desconhecido, o medo da morte, a mortalidade, porque nós somos a única espécie que tem medo de morrer. Você pode vir com uma faca na frente de uma galinha, a galinha não vai fazer nada, você pode vir com uma faca na frente de um porco para furar o coração dele, ele não faz nada. Então, esse medo da mortalidade é um medo humano. Como consequência, a religião é nada mais na meia do que a domesticação desses medos. Então, a vontade de querer influenciar o mundo, especialmente para as suas próximas, é o instinto humano. Não há nada demais nisso. Então, você tem um estado do mundo e você tem um estado desejado. E você tem o fato que nós não podemos fazer muita coisa. Um exemplo interessante é o caso da Mala Tereshkamputah, que aparece no documentário do Tristof Hitcher. Ele fez um documentário muito bom sobre a Mala Tereshkamputah. Ela tinha um hospital que não era um hospital de verdade. Era um hospital de orações. Eu duvido, nos dias de hoje, nos dias de hoje, eu duvido que... Não estou me referindo a pessoas mais lunáticas, estou me referindo a pessoas em geral. se eu tiver dois hospitais, um hospital é feito de orações. São só açougueiros que rezam e fazem a cirurgia. Outro hospital é o melhor hospital do mundo, mas é de ateus. Eu acho que uma parte dos religiosos não vai para o hospital de ateus, né? Por quê? Eles sabem, no fundo, que pensar é uma coisa que não faz qualquer sentido lógico. Talvez tenha aqueles mais tradicionais, aqueles mais fundamentalistas. 15% dos Estados Unidos parece que é fundamentalista. No Brasil, acho que pode ter um pouco maior, eu diria, porque religião e fundamentalismo estão relacionados com baixa escolaridade. Quanto menor a escolaridade de um país, maior vai ser o fundamentalismo. Porque a solução para o fundamentalismo religioso é uma educação de qualidade, é a presença do Estado, porque as igrejas evangélicas crescem onde falta o Estado. Quanto mais fodido for o local, maior a quantidade de igrejas. Então, você tem um Estado do mundo e você que o Estado está desejado. O que a pessoa faz? A pessoa acredita que ela consegue mudar esse ato com o pensamento. O que é rezar? Rezar só no pensamento. Não há qualquer evidência que rezar, nada mais do que o pensamento. Você pode falar, você pode fazer assim com a mão, você pode fazer algum gesto, você pode... Alguns casos, alguns casos de superstições, a minha avó fazia isso, só as macumbas, as pessoas fazem algum tipo de ritual, mas no final é pensamento. O que está no final é pensamento. Então, esses pensamentos na cabeça do religioso, ele é mandado para uma figura chamada Deus, que está lá no céu. E essa figura em planos misteriosos. Então, a gente nunca sabe quando ele vai atender aos nossos planos. É o seguinte, que você pode rezar para mil pessoas e somente uma melhorar. E sempre que não melhorar, os planos são misteriosos. E acaba que... E a parte mais curiosa dessa história toda é que a taxa de mortalidade de pessoas não está relacionada à religiosidade do país. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo e o Brasil é um dos países que mais acreditam em Deus. Só que a taxa de mortalidade de pessoas não está relacionada com religiosidade, está relacionada com a riqueza do país e o desenvolvimento humano. Então, os países mais ateus são os países com os melhores hospitais. Se você pegar Suécia, por exemplo, os países europeus que são bastante, são muito ateus. Os hospitais são muito melhores do que os nossos. Então, se você realmente fizer uma matemática racional, você vai ver que esses planos misteriosos de Deus estão relacionados com a qualidade de um hospital ou com a qualidade dos médicos. Então, sim, o que você pode concluir é que não há qualquer evidência de que rezar funciona do ponto de vista prático. De que realmente essa figura tem planos misteriosos. Porque os planos delas, o plano dessa figura parece... O problema é que, às vezes, eu comento isso no livro, seria a Bíblia, um livro científico, muito do que os religiosos fazem é falta de conhecimento de vários assuntos. Por exemplo, tem uma tabela que eu mostro para vocês no volume 2, no volume 3 e no volume 4, que seria a Bíblia do Científico. O volume 3 é sobre falácia. Tem uma tabela que é o famoso erro tipo 1 e erro tipo 2, que é um erro estatístico. O erro tipo 1 e o erro tipo 2 é quando o médico erra. Então, o médico pode errar por vários motivos, tipo 1 e tipo 2. Quando o médico erra, as pessoas associam a Deus. Quando a pessoa melhora, o médico fez um diagnóstico errado. só que os diagnósticos errados, eles fazem parte da medicina. Quando você associa a Deus, em qualquer cenário, tanto o erro médico, você está tirando o crédito do médico. Quando ele tem uma especialização muito boa, que durou anos e anos de muito trabalho e muito esforço, ou até mesmo quando ele se esforçou. Então, eu acho que quando a pessoa associa a Deus, a melhoria de um paciente, ele está ofendendo, não somente os médicos, está ofendendo os enfermeiros, está ofendendo os cientistas que a medicina não trabalha sozinha. A medicina, ela usa muito computadores, muito desenvolvido por dinheiro, por exemplo, a hemodiálise, foi desenvolvida por dinheiro. As ferramentas que usam hoje em dia o interdito artificial são desenvolvidas por pesquisadores, por cientistas da computação. Então, quando você usa o melhor da medicina e acredita que você tem qualquer ação naquilo, que você tem qualquer ação na melhoria de uma pessoa, você está sendo todo super arrogante e prepotente e está ignorando o trabalho de vários médicos. A pessoa pode dizer que não machuca a rezar. Não faz mal a ninguém rezar. Eu vou escolher o melhor hospital possível e vou rezar a si mesmo. Ok, mas esteja ciente e se a pessoa melhorar, você não tem nenhuma contribuição. Então, não assuma créditos aonde que você não tem. É fato que socialmente a pessoa pode até receber créditos por isso. Como se a pessoa tivesse qualquer contribuição naquilo, mas não tem. Eu sei que a realidade pode doer e pode machucar, mas não há qualquer evidência de que rezar funciona. Então, aí, essa pessoa manda para essa figura chamada Deus, essa figura faz uma espécie de triagem e ela decide, vou fazer alguma coisa e vou lá. O estado físico mudou. Então, a pessoa estava doente, a pessoa melhorou. A pessoa era um alcoólatra e a pessoa melhorou. A pessoa estava fodida financeiramente e a pessoa conseguiu se recuperar. Note que, nesses casos, você está, quando você acredita que rezar funciona, você está ignorando o esforço do médico, o esforço do alcoólatra, o esforço de quem melhorou financeiramente. Existe uma rede de coisas que acontecem no mundo. No volume 2, religião, eu tenho um capítulo sobre Deus, o ministro da economia. Deus, o ministro da economia, a ideia é de que, no Brasil, nove a cada dez brasileiros acreditam que melhoriza na economia é resultado de Deus. Eles acham que quando a economia melhora, o que melhora a vida de todos é Deus. Sendo que, na verdade, a melhoria da economia é uma ação política. Isso talvez explica por que as pessoas escolhem políticos acreditando em Deus. Ou seja, tem uma pesquisa que mostrou que em torno de 13% somente votaria um ateu. Sendo que o ateísmo tem mais relação com a melhoria de um país do que a religião. Quando o político ele age de forma competente, ele não está agindo de forma religiosa, ele está agindo de forma racional. Anteriormente, eu mostrei para vocês um vídeo, nesse podcast, no qual eu comparei essa coisa de que a pessoa tem uma expertise. Naquele expertise, a pessoa usa o melhor que ela tem. Ela tem aquela área que é Deus, que, na verdade, é o argumento da ignorância. Ela não sabe que é Deus. Então, a pessoa não entende como que funciona um país, ou como que funciona a economia, ou como que funciona você escolher um político competente como Itamafranco e até mesmo Fernando Henrique Cardoso. Então, a escolha do seu político competente faz sim a diferença. Faz muito mais diferença do que escolher o político baseado em Deus. Então, as melhorias que você tem em um país, ou até mesmo as piorias que você tem em um país, as pioras de um país, elas são sim relacionadas à competência do político. Então, quando a economia melhora, não é Deus. Quando a economia melhora, quando a economia melhora, é porque a gente acertou no político. Infelizmente, a gente acertou de forma aleatória um político que consegue separar, que consegue publicamente declarar a crença em Deus, mas que, na hora de fazer política, ele não estuda. A Marina Silva, por exemplo, a Marina Silva, ela é evangélica, ela é católica, e a Marina Silva, para mim, separa perfeitamente política e religião. Eu nunca vi a Marina usar religião em questões ambientais. Então, a Marina, para mim, é um exemplo de alguém que consegue fazer isso. Se eu não me engano, o Dino, o ministro Dino, também é católico. Eu não sei se ele parece que ele é católico. Então, são pessoas que, eu acho legal isso, quando você nem sabe que a pessoa é religiosa, a não ser que você descubra pesquisando. Agora, aquele cara igual o Bolsonaro, aquela que é zambéria, as pessoas que estão citando o talmo da Bíblia, esse, para mim, é o pior cristão. É o cristão que está o tempo inteiro querendo dizer que ele é cristão e que todos saibam disso.